Queridos aposentados, queridos pensionistas, servidores, BPC, tudo bem? Graças a Deus, né? Muito obrigado por vocês já estarem aqui, né? Recentemente, Bolsonaro deu uma canetada, um decreto, nós falamos disso tudo aqui agora, que muda algumas regras, não é isso? Mudou, mudou pra melhor, né? Nem sempre a gente tem que criticar também o governo, né? Quando ele faz algo de bom, você fala, a gente tem que elogiar e acontecer algo de bom pra você, idoso aí, né, pessoal? Tivemos alguns transtornos, né? Nós vamos falar disso tudo. Agora, nesse vídeo, não perca, pessoal, são oito minutos apenas, fique até o final, que tem muita coisa pra você aqui. Tem sorteio, tem dinheiro pra você, tem uma série de coisas. Hoje é 4 de fevereiro, daqui 6 dias, nós iremos aqui anunciar o vencedor ou os vencedores, né? Na verdade, uma pessoa pode ganhar a limpeza de nome e o processo pra acabar com o RMC de graça. Uma pessoa pode ganhar, pensa bem, ou duas, né? Ou duas. Eu posso ganhar, posso dar de presente? Tranquilo? Mas pra isso, você tem que ser inscrito no canal. Se você ganhar e não for inscrito, não vai levar. Outra coisa, importantíssima, mas muito mais importante. Como que eu faço pra mim concorrer, doutor? Comentário, compartilhamento e joinha. Três coisas. O aplicativo já está monitorando, né? Então, você tem que se inscrever no canal, joinha, comentar e compartilhar. Simples. Outra coisa. Se você ganhar e não for inscrito, perde. Se você ganhar, mesmo sendo inscrito e não está na live, dia 10 de fevereiro, você também não vai levar. A pessoa tem que estar ao vivo com nós, senão a gente não vai sortear uma outra pessoa que estiver ao vivo. Vocês entenderam, pessoal? Tá? Mesmo você ganhando, tem que estar ao vivo com nós. No dia 10 de fevereiro, eu e doutor Rafael, ao vivo. Nós vamos sortear duas pessoas. Eu, sortear o processo, que é ele que vai fazer, e ele vai sortear o nome limpo. Tá explicado? Cuidado, que você pode se enrolar aí, hein? Tem que estar aqui, ao vivo com nós. Vamos ver se as pessoas querem limpar o nome, vamos ver se as pessoas querem ganhar o processo de graça. Agora, nós vamos falar da mudança do presidente Messias Bolsonaro para o povo aí. É, servidores. Para o povo aí também do INSS, né? Mudou. Agora, quem tomou a vacina, né? É isso que eu digo, né, pessoal? Tem gente de cabeça dura, né? Que não quer tomar a vacina. Ó, tem empresas mandando embora, né? Tem lugares que não aceitam quem não toma a vacina. Não é isso? Tem um caso daquele jogador famoso, né? O melhor do mundo ali, né? De basquete, não foi? Tem um caso desse. Ele chegou num país, ele deixou de participar do campeonato porque ele não quer tomar a vacina. É o direito dele. É, mas só que também ele não participa. Então, é o direito seu não tomar. Tá bom. Mas também você fica de fora de algumas coisas, né? Olha aí, né? Então, é complicado. Mas o Bolsonaro fez um decreto e eu concordo com o decreto dele que os idosos que tomarem, tomaram a vacina, preste atenção, não vão mais precisar fazer prova de vida. Olha que delícia, que coisa boa, né? Então, porque agora vai fazer cruzamento de dados. Eu vou explicar tudo isso agora, tá bom? Então, cruzamento de dados, o que que é isso? É um exemplo. Tem um canal de televisão aí que todo dia eles falam bem assim. Preste atenção. Olha, ele tem um gráfico assim, ó. E fala, ó. Hoje, tantas mil pessoas tomaram a vacina. Eles não falam isso? Então, nós estamos com tantos mil vacinados. Não é tudo detalhado? Pois é. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eles têm os dados de quem vacina. O morto não vai tomar vacina. Você entendeu ou não? Então, vamos lá. A dona Maria tomou a vacina. Logo, ela entra pro banco de dados. Pô, 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 pô. Dona Maria tomou a vacina. A dona Maria é aposentada. Pra que ela tem que provar que tá viva? Lá no banco. Se ela já provou que tá viva lá na vacina. Você entendeu, pessoal? E outras coisas também aí que foi inclusa. Incluso. Mas eu quero falar apenas da vacina. Então, idoso, você que tomou a vacina. Se você não fizer a prova de vida, mesmo se for suspenso o seu benefício. Você apenas mostrando o seu cartão de vacina. O seu benefício tem e deve ser liberado automaticamente. Porque o governo disse que vai ser cruzamento de dados. Então, pessoal, não tem prova melhor do que essa, né? Não tem como você aplicar uma injeção num difunto, né? Dona Maria tá viva, tomou a vacina. Pronto. Isso vai ser também, pessoal, eleitoral, o título de eleitor. Você votou, né? Morto não vota, né? Morto não vota. Você votou, o governo sabe que você votou, né? O sistema sabe que você votou, né? Uma renovação de CNH também, uma série de coisas. Mas eu quero falar apenas da vacina, né, pessoal? Que aí, praticamente, todos os idosos tomaram, né? E aí, ah, doutor, eu não tomei a vacina porque eu não quero. Aí, sim, você tem que ir no banco fazer, né? Tem que ir no banco que você recebe fazer, né? Seu cabeça dura. Mas, se você não quiser tomar, problema é seu, né? Problema é seu, você tem que fazer. Quem tomou a vacina está aí. Nós tivemos, recentemente, eu já falei, eu vou frisar, uma mulher na maca, pessoal. Ela saiu do hospital e foi do banco fazer prova de vida. É difícil, né, pessoal? É difícil a gente ver um negócio desse. Então, parabéns ao governo Bolsonaro, né? Eu sou, eu sou, eu elogio pouco aqui, né? Porque a gente tem que cobrar mesmo. Mas, por essa atitude, eu tô elogiando o Bolsonaro. Por essa atitude de um idoso não precisar mais sair de uma cama de hospital e passar essa vergonha que é ir pro hospital, numa maca, numa cadeira de rodas, etc e tal. Né? Não precisa. Agora, tomou a vacina, pronto, tá liberado. Né? E eles cortam mesmo, tá, pessoal? Eles cortam mesmo. Ontem, tava assistindo aqui, tava lendo o perdão. Cortaram, pessoal, o benefício de uma aposentada de 121 anos. 7,21 anos. Cortaram, simplesmente. Não falaram por quê. Simplesmente cortaram. Né? Você pode pesquisar aí, que você vai ver. 121 anos. Né? E aí? Você quer que seu benefício seja cortado? Então, vamos vacinar. Vacina é a melhor coisa que existe, né, pessoal? Vamos lá, vamos vacinar. Eu tomei duas e, se for preciso, tomo quantas vacinas possível. Você que quer concorrer agora pra ganhar. Vamos lá. Joinha. Agora. Se inscrever, né? Tem que se inscrever. Se inscreve. Joinha. Comentários e compartilhamentos. Tudo de graça, quatro coisas. Doutor, quero entrar no grupo do Telegram pra falar com o doutor Rafael agora. Que é ele que vai resolver o meu problema do RMC. Simples. Acabar o vídeo, você desce, o primeiro link é o Telegram. Ele está no Telegram, no grupo. Depois, minhas páginas do Facebook. Curte tudo. E depois, lá pra baixo, tem meu Instagram. Tem meu outro canal. Né? Uma série de coisas aí. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado e parabéns, você que tomou a vacina. Já tem um benefício aí, né? Obrigado.